Olá pessoas, pra quem não me conhece, eu sou a Beli. Se você não me conhece porque você não é inscrito neste canal, então aproveita e se inscreve aí embaixo, não se esquece de deixar o seu comentário, seu joinha, compartilhar com os amigos, enfim, porque esse vídeo é para você entrar na fossa e se você está na bad, você vai entrar mais ainda na bad. Outro dia eu prometo que eu faço um vídeo de livros para sair da bad, mas hoje eu quero que vocês afundem na bad, porque eu não sou uma boa pessoa. Bom, o seguinte, serei muito sucinta, eu sou uma pessoa muito coração de pedra, né? Eu nunca choro lendo livros, por mais que eu me envolva muito com eles, a chance de eu chorar lendo um livro é muito baixa, quase nula, quase negativa. Nula e negativa é a mesma coisa, enfim. Assim, tudo bem, a Bela é Fera, toda vez que eu assisto eu choro litros, mas é um pouco diferente, a minha história com a Bela é Fera é uma história diferente do que qualquer coisa. Então assim, para eu chorar lendo livros normais é uma coisa muito difícil, então esses livros conseguiram fazer com que eu chorasse, então você vai chorar também. Eu vou começar com o livro mais destruidor de corações que eu já vi na vida, eu não conheço uma pessoa que não chorou lendo este livro, e eu poderia encerrar o vídeo apenas com esse livro, porque ele já é o suficiente para você chorar por um mês. Proibido. Esse livro conta a história de um romance entre dois irmãos. Eu não tenho bem palavras para expressar o que é esse livro. Ele é narrado do ponto de vista da Maia e do Locan, e você vê o quão sutil é essa autora, porque... e a tradução é incrível também, a tradução ficou perfeita. Mas você vê perfeitamente a mudança do psicológico dos dois personagens, você vê que a Maia encara a vida de um jeito e o Locan encara a vida de outro jeito. O Locan é um personagem que, meu Deus, sério, eu queria que ele existisse, porque eu queria chegar e abraçar ele, assim, muito apertado, pegar ele para mim para sempre. Ele é muito maravilhoso. Gente, meu Deus do céu, e daí você vê ele sofrendo naquela prisão que tem na cabeça dele, meu Deus do céu, o que eu chorei lendo esse livro. Não tem explicação, vocês não estão entendendo. Eu desafio você a ler esse livro sem chorar, é sério. O próximo livro que eu vou indicar para vocês é da minha chará, Belly, da Leslie Pierce. É um livro meio grosso, mas é um livro que... Cara, ele é... eu não sei. Ele é um livro de época. Eu não conheço nenhuma personagem, eu acredito que eu nunca li nem nada que está aqui na minha estante, que não tem nenhuma personagem que tenha sofrido tanto quanto a Belly sofreu na vida dela. E tem a sequência entre amor e paixão, que, na minha opinião, é melhor que Belly, que também ela sofre horrores. Essa menina só sofre nos livros. Só que, assim, é um sofrimento que você quer ler, porque você quer ver ela vencer na vida, sabe? A Belly é uma garota que foi criada num bordel. A mãe dela era dona do bordel. E acabou que um dia ela, assim, queira adormecer num dos quartos. Só que, assim, ela não sabia o que tinha no bordel. Ela foi criada no subsol do bordel, pela empregada. Ela adormeceu num dos quartos e um cliente espancou uma das prostitutas e ela viu porque ela acabou ficando embaixo da cama escondida e esse cara sequestrou a Belly e vendeu ela pra prostituição. Então, é um livro muito pesado e é muito triste. E eu não sei, eu acho que eu queria uma conexão com a Belly, porque toda vez que ela chorava no livro, eu chorava junto. E o segundo livro é sobre a Primeira Guerra Mundial, onde a Belly vai servir como motorista e também acontecem muitos desastres, catástrofes com a vida dela, coitada. Mas tem um final feliz, então vale a pena ler os dois livros. Mas, por favor, não deixe de ler o segundo livro, porque o segundo livro é muito melhor, meu Deus do céu. E, na verdade, o segundo livro tinha que se chamar A Promessa, mas tudo bem, né, novo conceito. A gente muda, sim, aleatoriamente o nome dos livros pra entre o amor e a paixão, que não tem nada a ver. Mas tudo bem, né, quem que importa? Só eu, que sou fã, mas tudo bem. Ah, e a escrita desses livros é sensacional. Eu acho que são os melhores romances de época que eu já li. E isso inclui Jane Austen, e ela escreve muito bem. E o último livro que eu vou indicar é um livro que eu acho que só eu chorei no mundo, mas só que eu não sei, é porque eu criei um envolvimento com a história dele que eu não consegui não chorar com o final do livro. Não é bem o final, é quase o final, mas enfim. A Vida do Livreira e J. Fickrey, o nome fala tudo, é a vida de um livreiro, e ele tem uma livreriazinha muito fofinha e conta a história da vida dele mesmo. E, tipo, eu me envolvi tanto com ele, eu fiquei tão encantada com ele no fim das contas que eu fiquei triste, sabe? Mas, assim, é um livro que é leve, ele meio que traz uma leveza pra sua vida, mas eu fiquei triste. Mas se você se envolver no mínimo com ele, você vai acabar ficando um pouco triste, mas é uma gracinha, vale a pena ler esse livro também. Bom, gente, é isso. Esse vídeo foi muito sucinto, mas é que essas indicações... Não tem como você não chorar um rio, né? Então, boa sorte. Beijos e até a próxima.